Olha aí pessoal, mais uma vítima aqui de atropelamento, um animalzinho, aqui uma jaguatirica. Hoje, terça-feira, dia 2 de abril de 2024, e aqui é a rodovia Vassilio Boico, sentido Roncadoura Nova Cantu, quilômetro 12 aproximadamente, e provavelmente esse animalzinho foi atravessar a pista, e como a gente teve informação ontem, com o farol ela fica cega, ela não vê nada, então foi atropelada. Dá uma pena porque são muitos os animais, a gente veio pedalar mais uma vez, agora são 7 horas e 20 minutos aproximadamente, e a gente viu esse animalzinho aqui e resolvemos registrar, tá certo? quilômetro 12, sentido Roncadoura Nova Cantu, rodovia Vassilio Boico. Tem bastante mato aqui em volta, antigo Gomes, né, aqui, e provavelmente aqueles corredores, né, e ela sai no asfalto. Olha aqui, ó, aqui são marcas de onde ela foi atropelada, a pessoa tem o sinal de freada, olha lá, mais ao longe, entendeu? A pessoa freou, ainda tentou, né, a uns 30 metros ali, ó, tem sinal de freada, entendeu? A pessoa foi bastante consciente, olha lá, ó, veio freando, ó, e aqui é o sinal de onde pegou ela, tá certo? A gente tá só aqui registrando, mas é isso, gente, é uma pena. Ontem a gente já registrou o cachorrinho do mato, né, o Graxaim, hoje a oncinha aqui, ó, já é Guatirica. Valeu, um abraço.